Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão, então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, após saírem novas notícias, dando conta de que o Flamengo teria de fato fechado a contratação do atacante Dudu da equipe do Palmeiras, agora aí sai uma nova informação dizendo que o negócio foi selado e que o Flamengo, que a cúpula do Flamengo, a direção do Flamengo já confirma o negócio, saíram aí notícias, foram vazadas informações de que Marcos Brás, em reunião com o Bruno Spindel, que é o diretor do clube, e o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, em reunião teria já confirmado o negócio, disse que o negócio com o Palmeiras também foi selado, tá? E confirmando o negócio ali com a alta cúpula do Flamengo, e essa notícia, essa informação foi vazada, então a imprensa que divulgou aí, e estou trazendo aqui pra vocês, tá? Então o Flamengo confirmando o negócio, né? Obviamente em particular, a notícia vazou aí, e o negócio está confirmado, e o Dudu vai defender a equipe do Flamengo, tá? O Dudu já tinha demonstrado interesse aí no Flamengo, teria demonstrado interesse em transferir pro Flamengo, tá? E agora o negócio foi finalmente selado, o Flamengo deve apresentar aí o Dudu nesses próximos dias aí, quem sabe ainda essa semana ou na próxima semana, tá bom, nação? Resumindo pra vocês essa informação, tá? Ainda não saíram valores da transferência, não saíram como será feito o negócio, mas estima-se que o valor assim não será tão elevado, tá? Já aqui, segundo informações, no contrato do Dudu com o Palmeiras, nessa sua segunda passagem, teria uma cláusula que se o Dudu se agradasse ou quisesse se transferir para um outro clube, ou o Palmeiras não iria, digamos assim, dificultar o negócio, não iria proibir a saída do Dudu, tá? E como é da vontade do Dudu se transferir para o Flamengo, creio que o negócio não seja tão complicado assim, tá? Dizem que tem até ali um valor estipulado no contrato, um valor máximo, digamos assim, uma multa, entre aspas, que está no contrato do Dudu, caso um clube onde ele queira jogar, pague aí, deseja ter o Dudu e o Dudu, obviamente, queira ir para esse time. Então, como o Flamengo quer e o Dudu quer, muito provavelmente será pago este valor que está previsto ali no contrato do Dudu com o Palmeiras. Beleza? Então, resumindo pra vocês, é isso.